Apesar de ter estudado medicina ortomolecular, eu não gosto muito do nome ortomolecular, porque medicina ortomolecular, na verdade, é uma coisa que, na minha opinião, já está datada. Ela é baseada na teoria dos radicais livres como causa das doenças. E a gente hoje sabe que o radical livre... É muito mais que isso. Exato. A gente sabe que o radical livre é bom e é ruim, porque você não quer nenhum excesso. São pulsos de vida, né? Tem hora que você precisa, tem hora que você tem que controlar o pulso. A gente sabe que tem vários outros mecanismos relacionados à longevidade, que não os radicais livres, né? Hoje em dia, eu acho que o termo medicina funcional é um termo mais apropriado. Na verdade, Bia, eu falo que é medicina. Exatamente. Porque, na verdade, a medicina vem sendo fatiada nos últimos 50 anos, de forma que a gente passou a acreditar que medicina é da pílula. Da pílula faz parte da medicina. Também. Mas, 100 anos atrás, as pessoas lidavam com nutrição, com chás. Elas lidavam com todos os recursos terapêuticos possíveis. Esses recursos terapêuticos meio que foram sendo deixados de lado, até por uma questão mercadológica, né? Uma questão sem muito exagero, né? Porque pílula cura muita coisa, remedia muita coisa. Mas eu acho que a verdadeira medicina é uma coisa integrativa. Não é porque você existe uma especialidade de medicina integrativa, porque essa especialidade não existe. A medicina sempre deveria ter sido integrativa. O médico tem que ir muito além da medicina que está no livro. Ele tem que entender de psicologia, de sociologia, de relacionamento humano, de antropologia. De antropologia. Ele tem que entender de tudo. Se o médico não entende de tudo, ele não vai conseguir chegar no âmago daquela pessoa. Exatamente. Então, na verdade, a medicina antigamente era assim. O médico ia a um ponto de provar a urina do paciente para ver se tinha açúcar. Existia um componente de autossacrifício na medicina. Isso meio que hoje está sendo tirado do médico, como se o médico não tivesse nem mais a autonomia de decidir se uma coisa é boa para o paciente. Isso aí é uma coisa que está crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais a gente se orienta por estudos, a gente se orienta por sociedades, e o médico está perdendo essa dimensão da medicina real. Então, para mim, não é nem medicina integrativa. Só existe uma medicina que tem sido, infelizmente, fatiada. E o ser humano, quando ele está desprovido de uma visão global, uma visão integrada de tudo, ele meio que se torna alienado. Agora, fala para a gente um pouquinho, para o pessoal que está em casa. Aí você foi para a medicina integrativa e funcional. O que define isso? Porque tem gente que fala assim, gente, mas o que é isso? O que exatamente é isso? Para o leigo que está ouvindo a gente, que eu acho que é super importante. Vamos lá, Bia. Você é psiquiatra. Então, você sabe tudo de psiquiatria. Você é uma especialista em psiquiatria. Existem vários detalhes dentro da sua especialidade que eu não vou dominar. Mas a gente sabe, você sabe que, por exemplo, existem relações bidirecionais entre todas as doenças psiquiátricas. Então, uma pessoa com TDAH tem uma chance maior de desenvolver depressão. Uma pessoa com depressão tem uma chance maior de desenvolver ansiedade. Isso você pode aplicar em algum ponto para todas as doenças psiquiátricas. Aí, se você estender um pouquinho mais além da doença psiquiátrica, você vai reparar que existe uma incidência maior nos seus pacientes psiquiátricos de obesidade, de diabetes, de resistência à insulina. Você vai reparar que muitos depressivos são inflamados. Você vai reparar que muitos têm disfunção metabólica, ansiedade. Que muitos têm asma. Aí, quando você sair da psiquiatria e começar, você vai ver que nem todo diabético infarta, mas muitos infartam. Que muita gente que infarta depois desenvolve uma depressão. Então, você vê que por baixo de todas as doenças, de todas as especialidades, existem vias comuns e existem causas comuns. Quais são essas vias comuns? Vias comuns são as vias que não são a causa, mas que estão presentes em grande parte dos problemas. Então, nem todo paciente deprimido também é inflamado. Mas muitos pacientes deprimidos são inflamados. Então, a gente pode entender que por baixo disso tudo, a gente tem inflamação como uma causa que ocorre em grande parte das pessoas, não em todas. Nada é para todo mundo, nada acontece em todo mundo. Não tem essa coisa matemática. Exato. Mas se você descer um pouquinho mais a fundo, você vai ver que quase todo mundo tem determinados problemas. Um dos problemas é um déficit de produção de energia celular. A disfunção mitocondrial, por exemplo, está na maior parte das causas. Então, você pode centrar, por exemplo, na mitocôndria, você vai ver que quase todo problema que você vê crônico, a não ser que você bata a cabeça e vá para o PS, qualquer problema que você tenha crônico vai ter disfunção mitocondrial. Então, a gente já chega, por exemplo, em uma... Tanto mental, em transtorno mental, quanto o cardiológico, quanto... Sim, o diabete, por exemplo, a gente define como uma hiperglicemia, mas você pode definir o diabete como uma incapacidade da célula de produzir energia. Com certeza. Se o músculo não consegue produzir energia, ele não consegue captar glicose. Se a célula beta do pâncreas não consegue produzir, fica fadigada porque está produzindo por muito tempo excesso de insulina, ela entra em fadiga mitocondrial e cai a produção de insulina. Você entendeu que a medicina funcional integrativa, eu não estou lidando com os detalhes das especialidades, mas eu estou lidando com vias comuns como inflamação e estou lidando com causas comuns como disfunção mitocondrial que podem levar a todos os tipos de problema, ou seja, talvez eu não... Ou agravá-los. Ou agravá-los. Então, vamos lá, talvez eu não consiga... O tratamento pode agravar também, né? Talvez eu não consiga tratar todos os problemas, mas tratando essas causas eu vou tratar alguns problemas, mas eu certamente vou facilitar o tratamento pelo especialista de outros problemas e posso prevenir, por exemplo, uma depressão em alguém que teve um infarto agudo do miocárdio que tem um risco aumentar de ter uma depressão alguns anos depois. Isso mesmo. Aí vamos lá, o que faz uma mitocôndria estar mal funcionando? Ela pode estar intoxicada. Ela pode estar intoxicada não só por toxinas, por antibióticos, mas ela pode estar intoxicada por excesso de caloria. Nosso principal órgão metabólico é o fígado, onde a gente tem mais mitocôndrias. A mitocôndria do fígado pode estar intoxicada por frutose, pode levar a estetose hepática, déficit de detoxificação de outras coisas e comprometer, por exemplo, a mitocôndria do cérebro, do músculo. Ou seja, aí você começa a olhar nas deficiências de nutrientes que são extremamente frequentes. Então, nós temos 40, 50 micronutrientes essenciais. Eu não sei o número. 30, 50 nutrientes essenciais. Então, vamos lá. Mas tem alguns que a gente sabe que o consumo na nossa sociedade é muito baixo. Então, a gente tem um consumo muito baixo de ômega 3. É muito difícil uma pessoa conseguir ômega 3 suficiente. Nós temos consumo muito baixo de magnésio. É muito difícil uma pessoa conseguir magnésio suficiente. E é possível, ao contrário do que se fala na cultura de internet, conseguir grande parte desse magnésio com alimentação. Nós temos deficiência crônica, a maior parte das pessoas, de vitamina D. A gente sabe a importância da vitamina D na redução da mortalidade geral, por exemplo, quando ela está em níveis acima de 30 nanogramas por decilitro. Ou seja, quando você olha bem, aí nós temos os estímulos. Dieta cetogênica, dieta anti-inflamatória, o exercício físico, que na verdade é a forma mais transformadora que a gente tem de mudar a fisiologia humana, de mudar e de prevenir doenças, melhorar a performance. Tem muita coisa, né? Então, o que você está dizendo é que a medicina funcional ou integrativa é justamente buscar esse caldo inicial que pode funcionar mal e acabar trazendo doenças ou agravando doenças e que a gente não vê. E que geralmente a gente vê a ponta do iceberg, mas a gente não vê a base. Que muitas vezes você acaba curando, inclusive problemas que não estão sendo curados por especialidades. O caso mais típico é a pessoa com vitamina B12 de 50, que chega para você com quadro de depressão. Quando cai comigo, eu já peço as vitaminas toda no exame de sangue. Eu diagnostico lá a deficiência, prescrevo a vitamina B12 da forma correta. A pessoa sai da depressão. Tem um paciente, um jovem que eu atendi, que a partir dos 14 anos de idade, ele parou, o pai falou. Simplesmente ele estagnou. Ficou fechado, não queria sair de casa. Ficou até meio como se estivesse dentro daquele mundinho. Chegou para mim homocisteína 120. 120? Não, esse sério não faz sofrimento. Ele era um duplo, era um homozigoto para a mutação de MTHFR. E tinha uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de metilfolato por um baixo padrão nutricional. Uma homocisteína lá e sérios defeitos de metilação que a gente sabe que altera o comportamento humano, a cognição, etc. Com a reposição de vitaminas, isso já tinha passado por vários psiquiátricos e estava tomando todos os antidepressivos possíveis. Com a reposição de vitaminas, que na verdade foi uma infusão venosa de vitamina B12 mais as sublinguais que a gente faz para estocar o fígado de vitamina B12, que não basta fazer injetável, com a mera reposição da vitamina B12, ele levantou. É outro rapaz. É outro rapaz.